Boa noite meus amigos, tudo bem? Você que nos acompanha pela internet, que prazer ter você aqui com a gente, que alegria podemos louvar e bem dizer o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo cinquenta e dois. Isaías, capítulo cinquenta e dois, verso sete. E diz assim o texto, Isaías cinquenta e dois, verso sete, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião, o seu Deus reina. Amigos, eu tenho falado aqui que nós somos enviados a pregar o evangelho, nós somos a voz de Deus aqui nessa terra e Deus nos tem chamado pra isso. E durante duas semanas, três sábados aqui, nós estivemos orando e intercedendo pra que Deus usasse o Tiago, num projeto missionário que ele participou na Ucrânia. E foi um projeto assim, muito diferente, foi um projeto muito especial. Você já tinha pregado alguma vez em igreja, Tiago? Não, nenhuma vez. Nenhuma vez? Nenhuma vez. E a primeira vez que você decidiu pregar numa igreja, foi logo uma série de quinze noites. Dezesseis noites, dezoito sermões. E Deus mexeu muito com a vida do Tiago, porque veio esse convite pra ele ir pra cidade de Uman. A Ucrânia é um território que tá em situação de guerra. E o Tiago vai falar um pouco sobre isso daí. E ele acabou aceitando o desafio de pregar sobre o Apocalipse, um tema que você já conhecia bastante, né? Simples, tema simples. Meu conhecimento total. E Deus foi aumentando os desafios, e quando ele se convenceu aí, você contava que ia pregar na igreja sábado de manhã também? Como assim? Porque quando chegou lá, o pastor falou pra você pregar na igreja sábado de manhã. Eu tava programado pra começar sábado à tarde, mas daí ele me falou sexta-feira, ó, se você quiser você prega amanhã cedo também. Eu falei, mas poxa, eu tava estudado pro programa só, acabei pregando daí. Como é que chama o pastor lá? Eugênio Petrovic. Eugênio? Eugênio Petrovic. Petrovic. Ele deve estar assistindo, não tá entendendo. Seja pastor. Eu espero que você nos acompanhe. É uma bênção, Tiago. Obrigado ao pastor e todo o pessoal da Ucrânia. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, compartilhasse um pouco dessa experiência. Como é que foi? Em ucraniano? Não, eu tô brincando. Você pode dar uma saudação. Você decorou bastante coisa em ucraniano. Eu estudei, né, pastor? Eu virei um... Eu voltei pra escola, né? Eu estudei bastante. Aquela palavrinha fácil que você usou no dia do batismo lá. Essa é dura, pastor. Essa eu tenho que ler. Essa, quando foi o batismo, eu pedi pra eles... Deixa eu achar aqui, pastor. Eu anotei tanto em ucraniano. Mas é que essa é muito difícil. Vocês entenderam? Isso significa que o batismo é a maior bênção de Deus. E aí, o pastor enviou uma carta de agradecimento. Eu já vou adiantar isso daqui, porque eu não quero interferir mais. Mas Deus usou tanto Tiago que foram batizadas dez pessoas no final da série. Na carta, o pastor diz, pastor, talvez vocês não entendam o que são dez batismos aqui na Ucrânia. Tem igrejas que há mais de dez anos não batizam ninguém. Dez pessoas batizadas é mais do que se nós tivéssemos um único batismo aqui com 150, 200 pessoas. Então, assim, Deus se manifestou de maneira muito grande. Obrigado, Tiago. Obrigado por compartilhar conosco. Obrigado, eu. Você não vai ficar aqui? Não? Tá bom. Boa noite a todos. Como eu prometi pra algumas pessoas lá da Ucrânia, tenho que fazer um cumprimento pra eles. Porque, afinal de contas, são quase uma hora da manhã. E é possível que algumas pessoas estejam assistindo. Então, eu prometi pra eles que eu faria. Então, vitaiu vas, chasli vus, sere dei. É o suficiente. Eu tô agradecendo, tô dando as boas-vindas a vocês e dando uma feliz quarta-feira. Foi a primeira coisa que eu aprendi em ucraniano, foram as coisas básicas. E, como a gente pregava todos os dias, eu aprendi, as primeiras coisas que eu aprendi foi feliz segunda, feliz terça, feliz quarta, feliz quinta. Porque, deixa eu voltar um pouco pra trás. Deixa eu ver se tá funcionando aqui, deve estar. Quando a gente chegou, vou voltar um pouco mais. Deixa eu ver se já tá funcionando aqui. Tá funcionando já? Ok. Essa, essa... Às vezes, quando eu penso nessa viagem, nessa missão, na verdade, quando eu tava preparando o que falar hoje, eu comecei a pensar onde que, de fato, essa missão começou. E, quando eu fui atrás de algumas coisas, eu vi essa foto. que foi há 12 anos atrás, em 2005, que eu acho que é onde começou, de fato, essa minha jornada de fé, que demorou tanto tempo pra consolidar. Isso em 2005, o pastor Odailson Fonseca, que hoje tá na TV Novo Tempo, que a maioria de vocês conhece, que é daqui de Curitiba, ele era um amigo da minha irmã, ele foi, o pastor, o pai dele foi pastor aqui na Central, e um dia ele me ligou. Ele tava, se não me engano, na regional dos jovens, no Norte ou Nordeste, ele me ligou que ele queria fazer uma reportagem, uma filmagem com algum jovem pra falar sobre fidelidade. A gente tem um comércio no interior do Paraná, esse comércio não abre no sábado, é um ramo de automóveis que 99% desse ramo atua no sábado e a gente não atua. E ele queria fazer uma reportagem sobre isso, sobre a fidelidade. Nesse dia, uns 24 horas antes dessa gravação, foram dias terríveis, foi um dia terrível, e eu, quando acordei, decidi que não ia mais gravar. E eu liguei pra ele, eu ia ligar pra ele umas sete e meia da manhã pra avisar que eu não ia mais pregar. Nesse dia, especificamente, e não é comum, a minha mãe me ligou pouco antes disso, sete horas, seis e cinquenta, e ela me ligou perguntando se tava tudo bem comigo, como que tava, que ela tava sentindo que eu tava precisando. E ela me ligou, e a gente conversou longamente aquele dia, e eu decidi que ia gravar. Eles já estavam, eles já estavam, o pastor Odailson, o Câmara, já estavam todos lá na concessionária, e eu tinha decidido que eu não ia pregar, que eu não ia gravar com ele. E eu conversei com a minha mãe, e depois dessa conversa eu decidi que ia gravar com ele, foi uma bênção. Esse vídeo foi usado em vários encontros de jovens, e ele me mandou, eu cheguei semana passada, e eu falei, liguei pro pastor Odailson pra falar com ele, e aí ele tava falando só, olha o que eu achei. E eu resolvi botar essa foto pra iniciar um pouco dessa, pra exemplificar aonde eu acho que começou, de fato, essa jornada. Muitos anos depois, eu tive a oportunidade de participar desse ministério maravilhoso da igreja, um dos, se não me engano, sessenta e oito ministérios que essa igreja maravilhosa tem. Faz uns quatro, cinco anos eu tive a oportunidade de participar do EJC, que, assim como o ECC, pra quem conhece, é um encontro um pouco secreto. Mas se você tem um jovem na tua família, ou se você é amigo de alguém, eu te encorajo a fazer esse convite participar, porque esse foi, talvez, o evento que tenha sedimentado a mudança na minha vida. Eu não era batizado, eu já tinha mais ou menos 30 anos, ainda tava lutando com algumas buscas, tava procurando alguma coisa. Depois do EJC, muitas coisas mudaram pra mim. E, alguns anos depois, o resultado foi esse. Exatamente aqui, dois anos atrás, quando eu me batizei. O pastor Gilson, que foi pastor dessa igreja há muitos anos, o pastor Paulo, tinha acabado de chegar. O pastor Fernando também tá nessa... O pastor Fernando também tava ali no batistério. E, nesse dia, eu fiz a minha decisão, faz dois anos, vai completar dois anos. Agora, em abril, dia 26 de abril, eu vou completar dois anos de batismo. Depois que eu me batizei, parece que algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Algumas coisas mudaram pra pior e outras coisas mudaram pra melhor. Porque, na verdade, a gente continua tendo lutas, mesmo após o batismo. E eu continuei tendo lutas, mas eu sentia que eu precisava procurar alguma coisa a mais. E eu segui procurando. E aí, o ano passado, eu tive o privilégio de viajar mais uma vez com a minha mãe. Minha mãe tá sempre nessa caminhada, dessa batalha da fé comigo. E eu tive a oportunidade de visitar a sede da Conferência Geral. Porque minha mãe foi convidada pra participar do concílio, como um membro leigo da igreja. E era a primeira vez que ela tava indo. Ela tava também um pouco temerosa de ir por causa do inglês, por ser a primeira vez. E eu fui junto com ela. E eu já tinha, já vinha dizendo pra minha mãe e pra alguns amigos meus próximos, que tinha alguma coisa mexendo comigo que eu tava querendo participar de alguma missão, alguma coisa desse aspecto. Sair da minha zona de conforto. Fazer alguma coisa que demonstrasse, de fato, aonde tava o meu foco, o meu coração. Porque, na verdade, a gente sabe que Deus não precisa que a gente ofereça nada. E só um coração sincero já é o suficiente. Mas eu achava que eu precisava proporcionar alguma coisa a mais. Quando a gente chegou na sede da Conferência Geral, a primeira coisa que eu vi foi esse banner. Esse banner é um projeto mundial da Conferência Geral que ia ser realizado pelo segundo ano. O primeiro ano foi em 2015, 2016. Muitos de vocês devem ter ouvido falar de um batismo espetacular, gigantesco, que aconteceu em Ruanda. Em 2016, num único batismo, num único dia, a Igreja Adventista batizou mais de 100 mil pessoas. No mesmo dia, em Ruanda. Esse foi o primeiro projeto evangelístico mundial da Igreja que ela coordenou com que todos os seus evangelistas, todos os seus missionários fossem para o mesmo lugar. E foram todos para Ruanda. E no final daquele batismo estavam todos os grandes evangelistas, os grandes missionários da Igreja. E no último dia houve um batismo de mais de 100 mil pessoas. A Igreja entendeu que esse era um projeto vencedor e ela resolveu fazer com que isso acontecesse novamente. Chegando lá, eu vi esse banner. Era um projeto que ia ser sediado esse ano no leste europeu. Bulgária, Romênia, Moldávia, Ucrânia e Geórgia. E eu, na hora, eu cutuquei minha mãe e falei, eu vou. Eu vou. Eu vou entender um pouco melhor como funciona, mas eu vou. E, de fato, eu comecei a orar. E talvez se eu pudesse resumir todo esse processo, o poder da oração foi o que me manteve de pé antes, durante, e está me fazendo colher os frutos quando eu olho para trás. O poder da oração foi um sentimento que me acompanhou por muito tempo e eu espero que continue assim. Eu decidi que ia para a Ucrânia. Chegando lá, diferente daqui hoje, eu cheguei lá com menos 15 graus. Quando a gente chegou, a gente foi... Eu cheguei em Kiev, que é a capital da Ucrânia, foi feita uma orientação, o pastor Ted Wilson, que é o presidente mundial da igreja, estava lá, foi feita uma apresentação com todos os evangelistas. A gente estava em 20 evangelistas espalhados pela Ucrânia. Para vocês terem uma ideia, no ano anterior, em Ruanda, tiveram mais de 2 mil evangelistas envolvidos nesse processo. E lá na Ucrânia, a gente só teve 20. Eu não sei por qual razão, se pelo frio, se por alguma razão específica, mas apenas 20 evangelistas foram para a Ucrânia. A gente teve lá a nossa orientação um dia antes de começar as pregações. E o que mais me chamava a atenção era que os pastores que falavam, eles falavam, olha, vai começar amanhã uma batalha espiritual. Vai começar amanhã uma guerra. E vocês têm que estar preparados para essa guerra. Porque quando você vai para a guerra, você vai com armadura de guerra. Você vai com armas de guerra. E eu, primeira vez, inexperiente total, eu olhava, não, isso para mim vai ser uma bênção. Foi o que eu estou planejando, faz tempo. Deus me mandou aqui, Deus vai me honrar, vai ser uma bênção. E eles falavam, se prepare espiritualmente, porque você está entrando numa guerra. Você está entrando num campo de guerra. E você tem que estar preparado para essa guerra. Quando eu cheguei em Uman, que foi a cidade que eu fui, a 300 quilômetros de Kiev, eu comecei a entender um pouco melhor por que eles falavam tanto em guerra. Uma guerra espiritual, uma guerra de adaptação com você mesmo. E eu cheguei lá em Uman e eu comecei a entender. Menos 15 graus, uma cidade bem pequena, uma economia bem precária. Eu comecei a entender melhor o que significa a guerra na vida das pessoas. Às vezes, a gente estuda quando é mais jovem, a gente fala da guerra, pós-guerra, mas a gente não entende, de fato, o que uma guerra faz no coração de uma pessoa. O que a guerra faz nas próximas gerações das pessoas. E eu comecei a entender, através do sofrimento daquelas pessoas, da tristeza daquelas pessoas, qual é o DNA que a guerra deixa. A Ucrânia está em guerra. Não na cidade onde eu fiquei, na região onde eu fiquei, mas um pouco mais para o leste. Ela continua em guerra. A Rússia, volta e meia, ela entra em guerra com a Ucrânia, com os países em volta, para conseguir mais território. E ela permanece em guerra. Eu continuo orando pelos amigos que eu fiz lá, porque eles continuam em guerra. Eu voltei. Eu estou na igreja, que eu fiz as melhores decisões da minha vida. Eu estou em casa. Meu coração está em paz. Mas aquelas pessoas que eu aprendi a amar, continuam lá. E continuam num território de guerra. E aí, a gente começou a se preparar para os sermões. E todo dia, a gente tinha que ir para a frente da igreja, porque nevava muito todo dia. Então, todo dia, a gente ia aqui para a frente da igreja e tinha que limpar a neve. Eram mais ou menos 30, 40 centímetros de neve todo dia. Então, a gente ia para lá, eu, o pastor, e mais duas ou três pessoas que eram voluntários para ajudar a limpar. Então, a gente ia, limpava as escadarias, limpava um pouco da rua, limpava a entrada da igreja para poder ter o culto. Teve um dia que a gente achou que não ia ter culto, porque fez menos 21 graus. E nevou horrores. Nesse dia, a gente achou, de fato, que não ia ter culto, porque a cidade era muito pobre, as pessoas não tinham condições. Então, ninguém tinha carro, todo mundo ia, a maioria das pessoas ia a pé, e muito frio. E as pessoas, algumas com dificuldade de locomoção, aquele dia, a gente afundava praticamente até metade da canela para andar na rua, e a gente achou que não ia ter culto. E a gente começou a orar desde tarde, um pouquinho antes de anoitecer, anoitecia lá por volta de cinco horas. Então, lá por umas quatro, três e quarenta e cinco, veio um sol maravilhoso, conseguiu derreter um pouquinho daquela neve, a gente conseguiu limpar o resto, e a gente conseguiu ter culto. Foram batalhas muito fortes até começar o primeiro dia, que foi esse primeiro dia. Essa foto foi na primeira pregação, no primeiro sábado, que foi, se não me engano, dia 3. Se não me engano, dia 3 ou 4 de fevereiro. Até lá, eu já tinha entendido um pouco da dificuldade daquele povo, eu já tinha entendido um pouco da dificuldade daquela terra, eu já estava um pouco mais ambientado e eu já estava orando muito. Esse dia, para começar, esse primeiro culto, eu estava lendo muito a Bíblia, eu estava estudando, porque eu não tenho um conhecimento bíblico, eu não tenho capacidade para fazer essas pregações, sequer uma. Não tenho condição para fazer uma pregação, sequer 18. E eu orava muito. E eu, naqueles dias, eu estava vendo a história da Rainha Estéria, e eu resolvi fazer um jejum de três dias e três noites. E eu comecei essa jornada de fé repautada num jejum de três dias e três noites. Nós começamos a falar, falamos sobre todas as profecias, falamos sobre Daniel, falamos sobre Apocalipse. Era uma igreja pequena, mas uma igreja não tão pequena, uma igreja de aproximadamente 400 lugares. Claro que, quando eu falava que a nossa igreja tinha 2.000, 2.300 assentos, eles não acreditavam, achavam que era impossível, nunca tinham visto coisa parecida. É muito difícil alguém se locomover lá, com muita neve, com muito frio, é muito difícil. Então, era uma igreja vibrante, muito musical, era uma igreja que tinha um coral de toda a igreja, era uma igreja que tinha um quarteto, muito bonito, eles cantavam muito bem, eles tinham vários tipos de questões... Ah, obrigado, isso vai me ajudar hoje. Você sabe que, quando a gente tem essas pequenas situações, a gente tem que dividir com vocês. Então, eu me acostumei a pregar no frio, e hoje, além da luz, tem o componente chamado nervosismo. O componente nervosismo, às vezes, ele acelera um pouco o metabolismo da gente, e a gente sua aqui na frente. Porque é mais difícil jogar em casa. Afinal de contas, lá eu não conhecia ninguém. E aqui eu conheço muitas pessoas. Mas eu sei que as pessoas que estão aqui, a maioria delas estava orando por mim lá. Então, era uma igreja muito musical. Foi uma bênção participar. Todos os sermões, o coral participava, esse quarteto participava, as crianças cantavam. Foi uma bênção maravilhosa. Todo esse leste europeu, ele é muito conhecido pelas questões musicais. A igreja era essa. Era uma igreja bonita, era uma igreja muito acolhedora. Como eu disse, ela tinha, com a galeria, aproximadamente 400 assentos. E tinha alguns dias que ela estava assim. Vamos dizer, quando o tempo estava bom. Menos seis, menos sete graus. A igreja ficava cheia. E quando ficava um pouquinho mais frio, menos dez, menos quinze, menos dezoito, a igreja ficava um pouquinho mais vazia. E se vocês olharem nessa foto, vocês vão ver que no canto, nos cantos, tem mais pessoas. Porque lá, a calefação era assim. Passa um cano, que eu não sei exatamente se é gás ou água que passa naquele cano. Aquele cano fica fervendo. E daquele cano aquece a igreja, aquece as residências. Então, nos cantos da igreja, era bem mais quentinho do que no meio. Por isso que no meio ficava quase vazio. E no canto ficava um pouco mais cheio. E foi num desses dias que a igreja estava quase vazia, que aconteceu uma das histórias que eu queria dividir com vocês. Eu falei um tema. Cada noite, o nosso tema de toda a série era pautado na Bíblia. Se está na Bíblia, eu acredito. Se não está na Bíblia, não serve para mim. E cada noite era um tópico diferente. No final desse dia, o púlpito era mais, lógico, um pouco menor que esse. No final desse dia, eu acabei a pregação, falei amém. E no que eu estou descendo, uma pessoa, mais ou menos, no terceiro banco, levanta e grita. Eu tenho uma questão. E eu fiquei meio de canto, não sabia exatamente o que fazer. Ela gritou no meio da igreja. E nesse, o pastor da igreja já levantou e foi conversar com essa pessoa. E eles conversaram alguma coisa que eu não entendi. Mas ela queria fazer alguma pergunta. E aí ela falou em inglês. Eu entendi. Ela falou, então eu não posso conversar com ele. E aí o pastor falou, não, eu imagino que ele falou, não, você pode, só que a gente tem que terminar o programa. E ela se acalmou. E eles falaram comigo, você pode conversar com ela? Eu falei, posso, claro. Acabou o programa, a gente se despediu, aquela pessoa ficou. Eu voltei, ela estava ali. E ela falou, eu queria conversar com você. Eu falei, pois não. O que eu posso fazer? Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Eu falei, olha, o que eu puder, o que eu tiver condição, eu vou te responder, é lógico. Mas eu queria falar com você em particular. Ela estava com um semblante pesado, fechado. Eu comecei a ficar um pouco temeroso. Eu falei, não, vamos fazer assim, vamos ali no primeiro banco, a igreja estava bem vazia, vamos ali, a gente conversa, separadinho a gente conversa. Ela falou, tá bom. Então ela sentou, quando a gente sentou, a fisionomia dela ficou muito fechada, mas muito fechada. Eu me lembro como se fosse hoje. E ela puxou um caderninho, mais ou menos, como esse meu que eu carregava, e ela tinha anotado todo o sermão. Absolutamente todo o sermão. Numa língua que eu não conseguia entender. Porque eu olhei, eu perguntei, falei assim, eu estava, confesso que eu estava começando a ficar com medo. E eu perguntei para ela, mas você conhece alguém da igreja? Não, eu não conheço. Eu estava andando na rua e eu vi a propaganda. Porque eles espalharam nas ruas da cidade, como esses pontos de ônibus que às vezes tem, eles espalharam a propaganda do programa. Ela falou, eu vi na rua e resolvi vir. E eu falei, ah, que bom, que bom que você veio. E de onde você é? Falei, eu sou holandesa, mas eu moro na Bélgica. Mas a minha família é da Ucrânia. Eu falei, ótimo. E eu falei, você fala muito bem inglês? Eu falo a língua que você quiser. Ótimo. Bom. Então, você me diz o que eu posso te ajudar. Ela falou assim, você falou muito sobre o sábado, você falou muito sobre Jesus, só que você não falou sobre o anticristo. Eu falei, olha, essa série são temas definidos, cada noite a gente fala sobre um tema. Não, mas você tinha que ter falado sobre o anticristo, porque você só fala da parte boa, você tem que falar da parte ruim também. Porque se eu sou uma pecadora, eu posso ser o anticristo. E eu deixei ela falar. Ela falou, e se eu você disse que Deus perdoa? Eu falei, Deus perdoa, a Bíblia diz que Deus perdoa. Qualquer pecado? Eu falei, biblicamente, qualquer pecado. E se eu já matei alguém? Eu falei, olha, por mais difícil que isso seja, a Bíblia ainda diz que se você se arrepender de todo teu coração, existe perdão para você. Mas e se eu não quiser o perdão? Eu falei, bom, é uma opção que você tem. O que a gente acredita na Bíblia é que quando Jesus foi para a cruz, ele ele justamente aceitou para redimir os nossos pecados. Então, a graça está disponível para você, só você aceitar. Mas e se eu vim aqui hoje para matar alguém? Aí eu fiquei com medo. Aí eu fiquei com medo. E aí eu olhei de volta para ver se não tinha ninguém perto. E ela falou, e se eu vim hoje aqui para matar alguém? Se eu sou uma assassina? E eu falei, olha, isso é um tema difícil. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar com você. Talvez a gente tenha que chamar o pastor. E eu olhava e o pastor não estava perto. Ele estava lá conversando com as pessoas, felizão. E eu falava assim, vamos chamar o pastor, vamos conversar mais sobre a Bíblia, vamos ver. E ela falou, não, porque se eu for uma assassina, e se eu vim aqui para matar alguém, e eu não quiser o perdão, eu posso ser o anticristo. E eu fiquei sem saber o que responder. E eu continuei falando para ela, o que a gente acredita é que a graça de Deus está disponível, inclusive para pessoas que tenham ido tão longe, é isso que a gente fala, que não interessa o quão longe você foi, interessa que a graça de Deus está disponível para você. E eu comecei a tentar jogar esse assunto para acabar, porque eu estava com medo, e ela queria falar mais, ela começou a virar aquele negócio, e eu falei, mas por que a senhora não se programa para vir mais aqui? Não, não venho mais, mas a senhora só veio hoje, por que a senhora não vem mais um dia, tenta escutar um outro assunto? Ah, não sei, porque talvez eu tenha que voltar para Bélgica, e aí eu também já aproveitei a deixa, falei, mas vamos chamar o pastor, levanta aqui comigo, e vamos indo lá para a porta, e vamos chamar as pessoas, porque eu quero te apresentar para as outras pessoas, e aí eu consegui me despedir dela, eu consegui me despedir, apresentei ela, perguntei mais uma vez, se alguém conhecia aquela senhora, ninguém conhecia, essa história termina lá no final, mas eu achei que esse tinha sido meu batismo, eu achava que estava bom já, eu já tinha passado todos os apertos que eu imaginava com essa senhora, até o dia que pela nossa série eu tinha que falar sobre o batismo, como um novo evangelista, eu tinha que fazer um apelo para o batismo, então, na última quarta-feira, na quinta-feira a gente tinha uma folga, porque o programa terminava sexta e sábado, então, na quarta-feira, em tese, era o último dia de fato da série, e esse era o dia do batismo, esse era o tema em ucraniano, a gente vai falar do batismo, nesse dia, a minha mãe tinha se programado para passar comigo os últimos dias lá, e nesse dia, tudo aconteceu de errado no voo da minha mãe, ela não conseguiu chegar, no horário que já era para ela estar na Ucrânia, eu não conseguia mais contato com ela, e eu comecei a ficar desesperado, e eu liguei aqui para cá, para os meus irmãos, para a minha família, perguntando se alguém sabia o que tinha acontecido com a mãe, onde ela estava, lá pelas tantas, a gente conseguiu um contato rápido com ela, porque ela estava bem, ela não tinha conseguido embarcar para a Ucrânia, mas ela estava bem, ela estava se virando, e a gente tentava contato, e foi um dia muito difícil, porque de fato minha mãe não conseguiu chegar, e eu estava, e eu estava preocupado com ela, eu falava com a minha irmã, com os meus irmãos, com meu pai, para saber se estava tudo bem, pouco antes de eu começar o sermão sobre o batismo, eu vi que ela estava bem, estava tudo bem, só que ela não ia conseguir chegar, então eu fui, subi à igreja, eu fiquei hospedado na casa do pastor, o pastor morava no sótão da igreja, Uma residência bem pequena Eu dormia os 20 dias na sala Eles tinham um sofá Eu fiquei os 20 dias no sofá Então eu estudava praticamente o dia todo Porque como eu disse para vocês Eu não tenho conhecimento bíblico suficiente Para fazer um sermão Sequer uma série Então eu tinha que estudar 5, 6 horas por dia Para poder pregar E aquele foi um dia que eu não consegui estudar meia hora Talvez meia hora E eu estava muito Nervoso com a pregação em si Mas eu subi, fui para a igreja E fiz uma oração Eu ficava no primeiro banco Esperando eles me chamarem E eu orei como a gente orava Eu orei com as duas pessoas que estavam traduzindo a série E a gente fez uma oração Com muita fé Aquele dia eu estava destroçado Eu já estava cansado Já estava pregando há 12 dias Eu estava emocionalmente Debilitado já Estava com saudade da minha casa Estava com saudade da minha família Estava com saudade dos meus amigos Com alguns amigos Eu dividi essa minha angústia Foram dias Principalmente na primeira semana Foram dias muito difíceis De adaptação De aceitação De medo De fazer uma vergonha De não conseguir pregar De dar alguma coisa errada Mas tudo foi bem Até esse dia Esse dia eu fiz uma oração E subi E subi confiante Como eu estava subindo todos os dias E eu comecei a pregar Comecei a pregar sobre o batismo Comecei a pregar sobre o batismo E com uns 10 minutos 15 minutos Pifou meu computador Pifou 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 meu computador Inexplicavelmente Eu tentava reiniciar Tentava desligar E o computador simplesmente não atendia Lá pelas tantas Pifou o projetor da igreja Simplesmente De uma hora para a outra O projetor da igreja Apagou Simplesmente apagou E eles começaram a tentar mexer E eu começando a tentar mexer No meu computador E nisso foram meia hora Eles mandaram O coral começou a cantar E eles começaram a cantar hinos E eu comecei a orar E eu orava Mesmo lá em cima Eu comecei a orar A orar E o meu computador voltou Meu computador voltou E o projetor não E eu comecei Voltei a fazer a pregação Sobre o batismo Sem a projeção Deu mais uns 15 minutos O projetor voltou E a gente voltou A fazer a pregação E deu mais uns 5 minutos O meu computador Pifou de novo E a gente foi indo A gente foi Tentando A gente se Programou Para finalizar Aquele dia A gente tinha que pregar Sobre o batismo A gente tinha que fazer o apelo Porque Afinal de contas Era para isso Que a gente estava lá Era para fazer Esse apelo para as pessoas Para que as pessoas Conhecessem um pouco mais A verdade E de fato A coisa não Não caminhou bem O meu computador Não funcionou O pessoal lá da técnica Começou a ter que passar por lá Lá pelas tantas Estragou de vez E a última meia hora Eu tive que Terminar fazendo o apelo Sem nada do script Do programa Foi bem difícil A gente fez o apelo Algumas pessoas Atenderam E a gente fez Uma oração Que a igreja toda Veio à frente Que foi uma oração Com uma intensidade Que talvez eu nunca tenha tido Eu entendi Naquele dia Exatamente O que que eles estavam falando Lá no primeiro dia Da orientação Que a gente ia viver Uma batalha de verdade Uma guerra Em um dos dias A gente falou sobre isso Essa guerra espiritual Que a gente vive Todos os dias Afinal de contas A nossa vida Tem muitos momentos De tristeza E dificuldade A gente fez uma grande oração E a gente terminou Como igreja E logo Que terminou Eu ia pra porta Como todos os pastores Aqui fazem E logo Alguns segundos depois Veio uma senhora Correndo Correndo E ela E ela Veio com o celular Ela veio com o celular E ela falou Olha, olha, olha Olha essa foto Olha essa foto E eu olhei essa foto Talvez Vocês conseguem enxergar? Talvez diminuir um pouquinho Dessa luz aqui Essa foto Muito possivelmente É um efeito Visual Que a foto deu Aqui vai ficar um pouco difícil Depois Uma outra hora Eu posso até mostrar Mas Se vocês conseguirem Observar Em volta De mim Tem uma luz Uma luz diferente Que muito possivelmente Deve ter sido um efeito Luminoso do celular Era um celular Com baixa resolução Mas eu estava Tão emocionado Naquele dia Eu estava tão entregue Aquilo que estava acontecendo Que a primeira coisa Que eu senti Quando eu vi Aquele celular Eu chorei Porque Eu acredito Que tenha sido Um efeito Da foto Mas Eu preferi acreditar Que mesmo Naquele dia difícil Que a pregação Não foi até o final Que a gente não conseguiu Obedecer o programa Como estava no script Eu vi essa foto E eu entendi Que podia ser um anjo Que estava do meu lado Todo o tempo Como ele teve Todos os dias Lá da Ucrânia Como teve Nos momentos Que eu Tive mais Dúvidas Sobre o que Que eu estava fazendo Lá Porque em alguns momentos Principalmente Nos primeiros dias Eu tive Muita dúvida Sobre tudo E depois Que eu vi Essa foto E do jeito Que aquela senhora Veio correndo Para me mostrar O celular Eu entendi Que ela também Queria dizer Que tinha Alguma coisa Diferente ali E muito embora Essa luz Possa ser um jogo Eu prefiro acreditar Eu prefiro Olhar com os olhos Da fé Que a gente Aprende também Na Bíblia Que as vezes A gente tem que enxergar Com os olhos da fé E eu prefiro Enxergar essa foto Como um emblema Dessa história toda Porque Depois desse dia Depois dessa foto No sábado Esse foi o último sábado A igreja estava lotada E a gente começou A receber Muitas bênçãos Essa viagem Foi uma viagem Que de fato Mudou a minha vida Porque Eu tive a oportunidade De voltar a ser criança Quando eu fui me despedir Dessas crianças Eu chorei muito Porque Essas crianças Têm Uma vida muito difícil E elas têm Um futuro Mais difícil ainda Eu conheci Muitas crianças Que são órfãos Eles chamam Os órfãos da guerra Tinha um dos rapazes Que cuidava do som Que foi Todas as noites Ele tinha Dois irmãos E eles eram Órfãos de pai e mãe Eles caminhavam 40 minutos Todo dia Para ir na igreja E ele cuidou Do som E do vídeo Todos os dias E ele todo dia Me abraçava E essas crianças Eu Todos os dias Antes da pregação Eu dava um chocolatinho Dava uma balinha Para elas E no último dia No sábado De manhã Na história Das criancinhas Que eles fazem Igual a gente Eles também Tocam uma música As crianças Vêm Aqui para os degraus Do púlpito E eu estava Sentado Na plataforma É o único dia Que eles usam A plataforma No sábado E eu comecei a olhar E eu começava a ir E o pastor Perguntou para mim Fiquei com elas Eu falei Quero Eu quero ir com elas E aí eu fui Eu fui e sentei com elas Quando acabou a historinha Elas cantaram Uma música Para mim Uma música De despedida E isso marcou A minha viagem Eu tenho Muita saudade Delas Porque Eu sei que Algumas dessas Crianças Elas Não vão ter As melhores As melhores Opções de vida Elas Talvez não façam As melhores Decisões Mas eu tenho Um compromisso Com elas Elas sabem Deus sabe O compromisso Que eu tenho Com elas Nesse dia Nesse sábado De manhã Eu recebi Muito carinho Das pessoas Nesse dia Minha mãe Já tinha chegado É Do lado direito De vocês É o pastor Da igreja Do lado esquerdo É o rapaz Que traduziu A maioria das noites Eu pregava Em inglês E ele traduzia Para o ucraniano Ali eu coloquei Do ladinho Todos os presentes Que eu tinha Que eu tinha ganho Eram presentes Muito simples Eram desenhos Que as crianças Faziam enquanto Eu pregava Elas desenhavam A bandeira do Brasil No outro dia Elas me desenharam De terno De barba Do jeito que eu parava Assim Elas me davam desenhos Elas As pessoas Me deram presentes De pequenos quadros Como aquele que está ali Que elas tiraram Das suas paredes Eram quadros Pequenos Empoeirados Já antigos Mas elas entregavam Do coração Elas botavam O quadro No coração E me entregavam Elas estavam me entregando Um pedaço Do coração Delas Mas eu deixei Um pedaço Do meu coração Na Ucrânia Nesse dia Nesse momento Eu ganhei Eu ganhei Essa camisa Que eu estou aqui Essa camisa É a camisa Que o pastor E os anciãos Usam no sábado É uma camisa Tradicional Ucraniana Todo sábado O pastor prega Com essa camisa E os anciãos Usam essa camisa E eu prometi Para eles Que quando eu voltasse Para o Brasil O primeiro dia Que eu pudesse Estar na igreja Que eu pudesse Falar na igreja Eu usaria Esse presente deles E eu estou cumprindo A promessa que eu fiz Eu ganhei no sábado Antes de ir embora Nesse momento Eu estava fazendo A minha despedida No sábado Nesse momento Eu já estava chorando Horrores Eu já estava Foi um dia Que eu me comprometi Que eu ia fazer Todos os agradecimentos Em ucraniano Eu passei Eu fiz uns 5 Ou 6 minutos Agradecendo As pessoas E todo o carinho Que eu recebi Em ucraniano E eu chorei muito Principalmente Na hora Que eu fui Me despedir Das crianças Esse É um dos últimos Momentos Já da Da nossa Série Essas pessoas São as 10 pessoas Que foram batizadas Como o pastor Citou A região Do leste europeu É uma região Que ainda O evangelho Está engatinhando Não tem Praticamente Presença Adventista E eles Me falaram De fato Que às vezes Passam 10 anos Sem batizar Ninguém Então Foi uma festa Foi uma festa Maravilhosa Foram 10 pessoas Batizadas Esses são Os homens Essa é a roupa Tradicional Que tanto o pastor Usa Quanto os Os homens Que vão ser Batizados São as mulheres Que também tem Essa vestimenta Elas tem Esse lenço No cabelo Esse rapaz Tem uma história Muito interessante Esse rapaz É chinês Ele não fala Nem ucraniano E nem inglês E ele Se batizou Porque tem um amigo dele Que fala ucraniano Que é chinês Que fala ucraniano E que começou A ter lições Da bíblia E começou A ouvir falar De Jesus E tudo que ele Ouvia falar Ele falava Para esse amigo Dele em chinês E quando esse amigo Resolveu se batizar Esse rapaz Que não fala Nem ucraniano E nem inglês E mora lá na Ucrânia Ele resolveu Se batizar junto Foi um dia Muito feliz Para a igreja Que estava todo mundo Em dúvida Se ele ia se batizar E ele decidiu Se batizar na sexta-feira Essa menina Também resolveu Se batizar na sexta-feira E Ana Ela tem uma história De vida também Muito difícil Ela é órfã Ela trabalha Num restaurante E ela teve que Pedir demissão Do restaurante Eu não sei exatamente Como ficou Mas ela resolveu Num sábado anterior Que ela Independente Se ela fosse perder O emprego ou não Ela se batizaria E assim ela fez Eu não consegui saber ainda Se ela perdeu o emprego ou não Eu acho que não Mas ela Ela tinha feito compromisso Porque ela precisava Trabalhar na sexta-noite E ela Tinha dito Para o patrão dela Que ela não ia mais Trabalhar na sexta-noite E ela se batizou No sábado Foi uma grande alegria E depois que a gente falou Depois que teve o batismo A gente fez a nossa última pregação Foi a pregação Se é que pode se dizer assim Foi a pregação mais bonita que teve Porque foi o dia Foi o dia que a gente pode falar do céu E eu só estou aqui E eu sou honesto para vocês Por mais que possa até não parecer Eu realmente sou muito tímido Eu não era quando era criança Mas eu virei E eu não sou de falar em público E eu No dia que eu resolvi fazer a inscrição Para esse projeto Eu tinha recebido uma bênção Que eu estava pedindo há muitos anos Estava pedindo há algum tempo E no dia que eu recebi essa bênção Eu fiz a inscrição desse projeto Algumas semanas depois Eu recebi o e-mail Que eu tinha sido aceito E chegando lá Nesse último dia Que a gente pode falar sobre o céu Que a gente pode falar Sobre essa nova Jerusalém Que a gente acredita Sobre a volta de Jesus Que é o tema que eu aprendi Que hoje eu amo Porque o Apocalipse Ele tem Alguns textos duros Mas ele fala da volta de Jesus E se eu estou aqui hoje E eu peço para vocês Que de fato Eu estou em casa Eu estou na minha família Eu enxergo a minha igreja Como a minha família Então não me enxerguem Como um pregador Me enxerguem como alguém Que está dividindo com vocês A esperança de ver Jesus voltar E foi nesse dia Que ao final Da programação Eu convidei eles Para que a gente fizesse uma oração Porque eles têm Uma cultura Muito distante Eles não são como a gente Que abraça Beija Eles não É um cumprimento assim Principalmente de homem Para mulher Não tem abraço Não tem beijo É mal e mal um cumprimento Um aceno É uma dureza Da guerra A herança De tudo E nesse dia Eu senti Que eu já tinha Condição De pedir para eles Para a gente estar mais perto Mas pedir Sem saber exatamente Como eles iam fazer E quando eu falei Para eles Para a gente fazer A última oração Como uma família A igreja toda Veio para frente Como se num sábado Aqui Toda a igreja Viesse aqui E não tinha mais Quase lugar Todo mundo Veio à frente A gente fez uma oração E a gente fez um compromisso A gente fez um compromisso Que E tomara que essa árvore Seja de fato Bem grande Porque eu já tenho Uns três compromissos Marcados lá E a gente fez um compromisso De Porque eu sei Que muitas pessoas dessas Eu não vou encontrar de novo Mesmo se um dia Eu voltar para a Ucrânia Visitar Eu sei que eu não vou encontrar E a gente fez um compromisso Foi nesse dia Que eu fiz um compromisso Com eles Eu fiz um compromisso Com as crianças E a gente fez um compromisso De se encontrar no céu No segundo sábado No segundo sábado Que a gente chegasse lá Depois da igreja Depois da pregação de Jesus A gente ia se encontrar Embaixo Da árvore da vida No canto direito No canto que a gente pudesse Enxergar a cidade santa E eu sei que eles vão cumprir Esse compromisso E agora Quem tem que cumprir Esse compromisso Sou eu Porque eu quero estar lá E eu quero olhar Nos olhos deles de novo Depois dessa oração A gente tirou Uma grande foto Com quase Todo mundo Que estava na igreja Poucos minutos depois Eu encontrei Aquela mulher Ela veio falar comigo Ela estava lá E ela veio E ela tinha Uma afeição Diferente Era uma outra pessoa E eu perguntei Você veio? E ela falou Eu vim E ela sorriu Para mim A primeira vez E ela olhou Para mim E ela falou assim Posso participar Do encontro? E eu falei Pode Vou te esperar lá E eu orei Por ela Aquela senhora Que me deu medo Que em algum momento Eu achei que eu pudesse Até morrer Que ela falou Se eu vim matar alguém hoje Eu não sei exatamente O que aconteceu Com aquela senhora Aquele dia Mas eu fico Só com a última imagem Dela no sábado Quando ela falou Que vai estar lá Esse compromisso Que a gente fez Esses dias todos Foram dias De dificuldade E recompensa E a maior lição Que eu tirei Que de fato Independente se eu tenho Conhecimento ou não E eu não tenho Mas independente se você tem Tem uma coisa Que nos iguala Ela nos iguala E nos eleva Que é o poder da oração E hoje é um culto propício Porque hoje é o culto da oração E preparando esse sermão Eu preparei um vídeo Que eu vi E que eu achei muito legal Porque exemplifica Quase tudo Que eu acredito Do poder da oração Esse vídeo É um vídeo É um vídeo Do vice-presidente eleito americano Alguns dias antes De ele tomar posse Ele é um Um membro Da igreja batista E alguns dias Antes dele tomar posse Agora dia 20 de janeiro Ele Gravou Esse vídeo Numa das cerimônias Que ele estava presente E ele faz Um pedido Muito sincero E eu achei Que fazia sentido Eu colocar esse vídeo Hoje aqui Volta um pouquinho Se der To bow the head And bend the knee And so I'd ask you To do one other thing If you're of a mind To bow the head And bend the knee As in the days That approach January 20th And every day afterwards I'd encourage you to pray Pray for our country Pray for those of us With the With the awesome privilege To serve This the greatest nation On earth But I always Like to think That Abraham Lincoln Probably had the focus Of prayer In these times About right He was asked In his day If If he thought That God Was on his side And President Lincoln Said I'd rather concern Myself more With whether We're on God's side Than that God Is on Our side So Pray for America Pray for our nation And when you do And when you do Pray with confidence Because I truly do believe In my heart of hearts That what's been true For millennia Is still true today That In these Divided times Where we face Unknowable challenges Abroad And too much Division at home That If his people Who are called By his name Will humble themselves And pray He'll do like He's always done Throughout the long And storied history Of this nation He'll hear from heaven And he'll heal This land This one nation Under God Indivisible With liberty And justice For all Thank you very much Thank you for the work Of the Heritage Foundation And God bless you all This video In the Ucrânia vice-presidente nesses tempos de guerra nesses tempos de rumores de guerra nesses tempos que a gente sabe que Jesus vai voltar eu te encorajo a orar essa foto é a foto que simboliza a minha viagem esse foi o meu campo de batalha perto da igreja é um lago gigantesco congelado eu ia lá todos os dias e eu me ajoelhava no meio do lago e eu pedia pra que Deus me usasse naquele dia e no outro dia e no outro dia foi nesse dia foi nesse lago que eu fui orar pela minha mãe quando eu não sabia onde ela estava foi nesse lago que eu fui orar pelaquela senhora que tinha duas feições uma quando eu a conheci e outra feição quando ela escutou falar da Nova Jerusalém eu não vou fazer um apelo eu não sou um pastor mas a minha lição é que não interessa se você vai pra Ucrânia ou se você vai pra Guaraqueçaba ou se você vai pro Carajás a oração vai te levar aonde você quiser mas tem um lugar muito especial que só a oração vai te levar que é pra Nova Jerusalém eu espero que aquela árvore fique pequena de fato e que fora aquelas pessoas que eu tenho compromisso que eu possa ver alguns de vocês lá porque eu fiz o meu compromisso nesse campo de batalha esses dias eu escutei alguma coisa que também me fez sentido e assim eu vou encerrar que assim como eu tô nessa foto nada que começa de joelhos não termina de pé então se você puder eu vou me ajoelhar aqui na frente pra gente fazer uma oração e se assim você quiser você pode se ajoelhar também se não você pode ficar no seu lugar querido Senhor muito obrigado pela oportunidade desse culto de oração obrigado porque o Senhor nos usa quando nós permitimos que o Senhor nos usa obrigado pelo poder da oração obrigado pelo dom gratuito da oração eu tenho certeza Senhor que nada que começa de joelhos não termina de pé essa igreja Senhor está de joelhos pra que o Senhor faça nela obra que o Senhor entende seja em Curitiba seja em Ucrânia seja em qualquer lugar Senhor nós estamos ajoelhados nos humilhando com os nossos pedidos dentro do coração de cada um nos ouça o Senhor prometeu que se nós nos humilhássemos o Senhor ouviria dos céus e o Senhor curaria nossa terra eu peço que nesse momento o Senhor presenteia cada um que está aqui com a bênção necessária dá-nos um restante de semana feliz abençoa cada um aqui no seu retorno aos seus lares é isso que peço e agradeço em teu nome amém 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 amém